Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, o público que nos acompanha aqui, o vereador Belbento também, que logo vai estar com a gente aqui, a imprensas profissionais também que sempre nos acompanham aqui durante as sessões, muito boa noite. Pode projetar para mim, Marcelo. Presidente, vou aproveitar a fala de hoje, já que eu fiquei alguns dias sem, algumas semanas sem poder estar aqui na tribuna, primeiro devido à alta demanda de vereadores inscritos, semana passada com a presença do diretor-presidente Samai, na outra semana estava com Covid, então atualizar um pouco sobre o trabalho que a gente tem feito na comunidade de fiscalização e sobretudo de estar levando as demandas para o Executivo resolver, fazer essa ponte que é o papel do vereador e estar prestando contas para a sociedade do nosso trabalho. O primeiro pedido que foi feito, o vereador Beto também atuou nisso, Beto, é a questão em relação aos pontos de ônibus da Limeira Alta, foi feita aquela obra, uma bela obra, diga-se, da Limeira Alta, da Rua Alberto Miller, e foram retirados os pontos, porque de um lado da via foi feita a calçada junto com a pavimentação e não foram colocados. Então a gente fez primeiro um relatório do estado de todos os pontos, onde faltava, onde foi fixado, mas tinha algum problema. entreguei em mãos para o prefeito Arivec e os ajustes estão sendo então realizados, porque quem pega o ônibus sabe muito bem a dificuldade de você ficar ou num dia de muito sol ou num dia de chuva sem um abrigo para poder estar esperando o transporte público. Pode passar também? Então a gente bateu foto em todos os pontos de ônibus, pegou a relação dos pontos que tinham antes e que não estavam mais no local, e passou isso para o Executivo poder estar resolvendo. Outra questão também foi em relação ao asfalto da Rua Alberto Miller. Uma obra que é recente, foi entregue agora nos anos 2020 e 2021, e como obra pública financiada ela tem um prazo de garantia. Em muitos destes trechos nós encontramos alguns problemas. A obra que vai ali da distribuidora de combustível, da WDECOM, até um pouco depois da Igreja da Limeira Alta, e para ser mais preciso, em 17 pontos a gente encontrou algumas irregularidades. Pode passar? Dentre elas, alguns problemas com calçada, que acabaram cedendo, a questão de buraco na pista, no asfalto recente, e até de boca de lobo, que não foi ligada a lugar nenhum, né Beto? Fizeram a boca de lobo e ela não liga a lugar nenhum. A gente fez esse relatório também, entreguei para a secretária André, que vai estar passando para o fiscal do contrato, que é o engenheiro Rafael Kiniz, e vai verificar primeiro se esses 17 trechos aí, onde nós tivemos, identificamos alguns problemas, a responsabilidade é ou não da execução da obra. Porque às vezes pode ser mau uso, às vezes pode ser algum vizinho, alguém que acabou danificando a obra, e aí a responsabilidade não é da empresa em estar reparando isso. Mas se for algum problema de execução da obra, a gente espera com que a prefeitura cobre, para que a empresa responsável possa estar lá fazendo esse reparo. Lembrando que, muito embora tenhamos alguns problemas, dada a dimensão da obra e a extensão da via, a obra ficou muito boa, né? Quem ficou por décadas na promessa, né, Beto? Esperando o asfalto, morando na poeira, ter um asfalto dessa qualidade, de fato, é uma entrega muito bacana, um legado deixado pelo governo, né, doutor Jonas e Advec. A gente pode passar também. E uma outra demanda também que nos foi trazida em relação aqui ao Ribeirão Limeira, o trecho antes de chegar no loteamento Dom Nelson. O pessoal do Dom Nelson começou a chover muito, já fica preocupado, sobretudo quem mora na Rua União, que é a rua que fica mais baixa e a última também, no sentido Bairro Centro, que mais sofre com as cheias. Então, a gente já tinha feito um pedido para fazer a caixa coletora no outro lado da rua, o loteamento Dom Nelson fica nos dois lados da via, então toda a água que vem do morro, que passava antes por cima da Rua União, agora passa por baixo, por meio da caixa coletora e da tubulação. E esse rio também, né, estava aí cheio de mato, tinha uma curva ali também que dificultava o trânsito das águas. A gente fez um pedido, né, e a Secretaria de Obras acabou atendendo, muito embora a gente pedia umas quatro, cinco vezes, quase dois meses pedindo, demorou, mas foi feito. Então fica aqui o reconhecimento, apesar do atraso, mas é uma demanda da comunidade que foi atendida, deixando os moradores ali do loteamento um pouco mais tranquilos. Há muito o que ser feito, dentro do financiamento do Fomplata, há uma obra estruturante ali do canal extravasor de toda a base do Limeira para poder resolver de vez esse problema, não só do loteamento Dom Nelson, mas também em outras localidades do bairro. Mas essa é uma das obras que já dá uma tranquilidade maior, sabendo que a vazão de água é num volume maior e mais rápida, evitando com que o rio transborde e coloque água na rua e, consequentemente, nas residências. E aí, presidente? Um pedido que foi feito também ali do bairro Limeira, do pessoal que mora ali na rua, conhecido como a Rua Boêmia, né, perto da antiga empresa Somelos, é em relação a uma vala que constantemente ela está obstruída, seja por mato, seja por lixo, e que, além de trancar a água, fazendo com que com a chuva aquela vala transborde, também tem água parada, a gente está com um problema de dengue na cidade, um surto de dengue, e a questão também do esgoto que fica ali acumulado. Pode passar, por favor? Então, se vocês verem esse mato inteiro, isso aqui é uma vala, não dá nem para ver direito, né, de tanto mato que tem. Então, a gente, no primeiro momento, fizemos uma ouvidoria para a Prefeitura, né, um pedido para não ter que passar pela indicação de sessão e ser mais rápido, a gente fez uma ouvidoria. A Vigilância Sanitária foi lá e, de fato, reconheceu que é necessária uma intervenção do município. Você vê a água aqui, que fica até escura aqui, devido ao esgoto que é despejado. O problema, é claro, das residências, mas a Prefeitura precisa estar resolvendo, notificando os moradores, mas essa limpeza também é necessária para que essa água não fique parada, sendo o foco do mosquito da dengue, que esse mato que acaba acumulando e também sendo um habitat para muitos bichos, e que está atrapalhando a comunidade daquela região. Quem mora lá sabe muito bem o que é você ficar aí. Também sob o risco de, quando é uma chuva muito forte, a água fica acumulada e não dá vazão e a água está indo nas casas. Então, a Vigilância Sanitária encaminhou também esse pedido para a Secretaria de Obras, na movimentação da ouvidoria, e eu reforço aqui esse pedido para que o quanto antes a gente possa estar fazendo, a Prefeitura possa estar fazendo essa limpeza dessa vala para poder estar garantindo não só uma questão sanitária, mas também um problema aí, a questão do mosquito e das cheias que pode estar ocorrendo nesses tempos aí que a gente não sabe ainda com o tornado, como é que vai ficar o clima nas próximas semanas. Pode passar, por favor. Então está aqui o registro da ouvidoria que a gente fez, do encaminhamento que foi dado pela própria Vigilância Sanitária. Pode passar, Marciano. E também no último dia 6 a gente fez uma reunião lá no bairro Limeira para estar atendendo essas demandas da comunidade. E já aproveito para fazer o convite aqui da festa que a gente vai ter lá no Salão da Limeira Alta nesse sábado, dia 21, a partir das 17 horas tem missa e depois vai ter o tradicional polenta com galinha velha para quem gosta de uma festa comunitária. A gente ficou tanto tempo em pandemia, né, virador Jean? Sem poder ir em festa de igreja, sem poder estar na comunidade. Essa aí é uma oportunidade... Essa é uma oportunidade muito bacana de poder estar reencontrando os amigos e também aproveitar para comer uma comida de qualidade. Presidente, hoje seria isso. Semana que vem a gente volta com mais realizações do nosso mandato. Obrigado.